Olá queridos amigos inscritos e visitantes neste canal galera, esse vídeo é continuação do anterior e no vídeo anterior eu mostrei pra vocês eu saindo de Pouso Alegre, Minas Gerais, às 3 horas da tarde sentido a cidade de Lorena, São Paulo, beleza? Então hoje vou dar sequência naquele vídeo, só que eu vou gravar até Itajubá eu resolvi gravar porque estava um dia maravilhoso, ensolarado, as paisagens estavam lindas então eu falei vou gravar até Itajubá então acompanha aí comigo esse pequeno vídeo até Itajubá, beleza? Tchau! 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 Galera então é isso aí, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e fui! Tchau! 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 Tchau!